O Steel Frame é um sistema incrível, mas como todo e qualquer outro sistema do mercado, existem babalelas, fofocas, mentiras no mercado que as pessoas espalham e que vão dificultar você a fechar suas vendas. Mas e aí, como enfrentar isso e não passar nenhuma insegurança para o seu cliente? É isso que eu vou estar mostrando nesse vídeo. Olá, construtores do meu Brasil! Eu sou Helena Rodrigues, arquiteta, conhecida também como Dama do Gesso. E essa é a central Steel Frame. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Primeiro ponto que você precisa entender. O Steel Frame é um sistema novo e pouco conhecido no mercado. E exatamente por ser um sistema novo e pouco conhecido no mercado, você, quando for abordar o cliente, não pode parar para pensar duas vezes, você não pode gaguejar, você não pode sequer falar que não sabe sobre aquilo. A galera tem mania de falar que a gente não pode fazer prédios, fazer construções muito altas de Steel Frame. A gente trabalha com chapa fina, a gente trabalha com aço leve. E aí eu não posso fazer nada grande. Mentira, gente. Não tem nada a ver com isso. Inclusive, tem uma galera que inventa que você só pode fazer prédios até 5 andares. Isso não está escrito em nenhuma norma. Vou deixar claro para você. A nossa normativa de dimensionamento e cálculo estrutural do Steel Frame, que é 14762, não fala nada, nada sobre o assunto. O que ela fala? Que vai depender do projeto, vai depender dos carregamentos, vai depender do calculista, a pessoa que estiver fazendo o seu cálculo estrutural. Isso a gente precisa sempre, viu? E eu vou te dizer que eu, Heleninha, já fiz um prédio equivalente a 7 pavimentos. Foi o prédio da torre de TV com 21 metros de altura. Agora, por que eu falo equivalente a 7 pavimentos? Porque eram estúdios. Estúdio tem o pé direito duplo. Então era um estúdio de televisão com pé direito de 3 metros. E vai vendo, gente. Um estúdio em cima do outro ainda com sobrecarga de estúdio. Vê se pode isso. Pois é, então. E não só sou eu. Vou te dizer que eu tenho um amigo... Um amigo não. Tem um aluno, até que se tornou colega, né? Extremamente ousado e esse foi incrível. O cara trabalhava com container e ele estava entrando para o mercado do Steel Frame. Fez os treinamentos. Fechou uma obra, nosso curso de orçamento. Depois foi para a imersão, aprender a montagem. Saiu de lá e foi fazer um prédio de 5 andares. De kitnet. Vai vendo, no interior de São Paulo. A primeira obra do cara foi um prédio de 5 andares no interior de São Paulo de kitnet. Eu olhei assim para ele. É o pessoal da EFESTO, tá? Se quiser, depois vocês procuram ele. Super recomendo. Olha, gente, que ousadia. Eles não olhei, Ana. Se for para aí, a gente vai com tudo. E foram com tudo, de verdade. Tanto que fizeram esse prédio de 5 andares. Então, se fosse por isso, também eles quebraram as regras, né? Eu quebrei as regras com o ator de TV. Eles quebraram as regras com o prédio de kitnet. Então, pode fazer prédio sim. Vai depender do seu cálculo estrutural. Confundi, gente. O instituto tinha 6 metros de altura, né? Era 3, não. Era pé direito do... Primeiro ponto que todo mundo fala. A gente trabalha com aço. E aço, o que acontece? Enferruja. Pois é. Só que isso é mentira. No steel frame, a gente não tem esse problema. Porque os nossos perfis são galvanizados. E vou até falar para você. Sua especialidade vai da galera de engenharia química. Mas, como eu sou uma boa curiosa, e não estava aguentando mais perder cliente por causa disso, fui fazer minhas pesquisas. E o que acontece? O steel frame é um sistema galvanizado. O que isso quer dizer? Ele é um sistema que tem proteção de zinco. Helena, o que isso tem? Então, é o seguinte. A gente tem uma bobina de aço. E essa bobina de aço passa por banhos de zinco que vão dando recobrimentos dele. E se você parar para pensar, né? O zinco, ele é um material que protege? Protege. Mas, o que a gente escuta? Fala que não corrói. Alumínio, todos os quadrinhos são de alumínio. A sinox. A sinox não corrói nunca, né, gente? O pessoal desembarca. Pois é. Então, Helena, por que a gente usa zinco? A gente não usa alumínio, nem a sinox, né? Para proteger o nosso perfil, para a nossa camada, para o nosso recobrimento. Por quê? Porque o zinco é um material de sacrifício. O que que quer dizer? Quer dizer que qualquer corte, qualquer furo, qualquer ranhão que você tenha no seu perfil, o zinco, por um processo de reação química, ele vai lá e faz a cicatrização, e fecha a região em que o aço ficou exposto. Então, primeiro mito, o nosso aço não corrói. Por quê? Porque o zinco protege ele, tanto de cortes, furos, arronhas, etc., quanto vida útil. Se você quiser saber mais sobre a proteção galvanizada, o que que eu recomendo? Você vai lá no ICZ, Instituto do Cobre do Zinco, que eles têm pesquisas incríveis. É um instituto brasileiro. E que com testes eles já comprovaram que o nosso aço do steel frame dura mais de 100 anos. Exposto, pegando sol e chuva. Agora, imagina enclausurado dentro de uma parede, dentro de uma laje, dentro de um telhado igual a gente tem. Gente, isso aí vai pra tempo, viu? Porque aí você não tem reação química nenhuma com o ambiente. Vai, pode dizer que sobra vai durar mais de mil anos. Eu chuto fácil isso, viu? Aí vai pra nossa terceira e última mentira que o povo contra o mercado. Não tem profissional no Brasil, Helena. Não tem mão de obra. Não tem. Como é que eu vou querer fazer se não tem ninguém aqui? Gente, primeiro ponto. Por que que isso é mentira? Eu vou contar pra você. Hoje a Dama do Gesso, ela conta com mais de 1.500 alunos espalhados por todo o Brasil. Inclusive, a gente tem o Dama Conecta, que é a nossa rede de indicação, que vai te entregar um aluno. E esse aluno é uma pessoa que não sabe nada? Um zero à esquerda? Não. São construtores, são engenheiros, são arquitetos, são verdadeiros profissionais que foram se capacitar e dominar esse sistema que é novo no mercado. E a grande maioria está plenamente capacitado pra fazer o que quiser. Projeto, orçamento, execução, gestão, legalização, o que vocês quiserem. A grande maioria tá. Aí a gente vai pro segundo ponto. Mesmo que isso seja verdade na sua região que não tem mão de obra qualificada, eu vou te dizer que isso também não se torna um grande problema. Quando eu comecei aqui no Brasil, há quase 15 anos atrás, não tinha mão de obra. E o que aconteceu? Eu treinei. Eu comecei a treinar e capacitar pra ter o quê? Profissionais de montagem, profissionais de projeto, profissionais comercial, de orçamento, de tudo que você possa imaginar. Eu fui treinando e capacitando. E não é nenhum bicho de sete cabeças. O Steel Frame, entenda isso, eu vou botar aqui pra você. Ele é simples, mas ele não é fácil. E exatamente por ser simples, você consegue botar pessoas que já trabalham no mercado da construção civil, que entendem sobre construção, pra dominar esse assunto sem dificuldade. E aí vai exatamente por esse ponto. Helena, tem um profissional na minha região que eu acho que é extremamente capaz de dominar o assunto. O que eu faço? Primeira dica, você, ao invés de mandar ele pra Nova Zelândia, pros Estados Unidos, igual eu fui, e gastei uma fortuna de passagem via uma hospedagem, gente. É, foi tipo isso, uma fortuna, hein? Paguei um dólar, tá? O que você faz? Você vai pegar essa pessoa que você acredita que é extremamente capaz, vai botar num ônibuzinho, num carrinho, num aviãozinho, e vai mandar pra fábrica do Jeep Steel. Que é onde acontecem todos os treinamentos da dama do gesso de capacitação profissional. E vou te dizer que normalmente em três dias, sem dificuldade, a gente consegue capacitar qualquer profissional que já trabalhe no mercado da construção civil, que tem alguma noção, Diogo. A pessoa sai de lá muitas vezes bem segura pra construir. Não é à toa que o Caio fez o prédio de cinco andares, né, gente? Porque ele lá foi radical. Ele superou qualquer expectativa, e fez. Então, você vai lá pra fábrica do Jeep Steel, participa do nosso treinamento de três dias, e você pode ter certeza que o seu pedreiro, que o seu encarregado, que o seu engenheiro, que o seu arquiteto, que o seu construtor, ele vai voltar pra você completamente apto a fazer a sua construção na Steel Freire. Pegou todas as dicas? Vou dar uma dica pra você. Vídeos como esse, você tem que assistir e reassistir e ver e rever mais uma vez. Pra quê? Pra chegar pro seu cliente e não gaguejar nenhuma vez, pra não perder aquele negócio, né? Vou dar outra dica pra você. Assista e treina com a sua família. Vai pra sua tia, vai pra sua mãe, vai pra sua avó. Acho que minha avó até hoje não sabe direito o que é Steel Freire, não. E fala, ô vó, vamos fazer a sua casa de Steel Freire? E ela, que isso, menino? Vai se falar, uma construção extremamente inteligente, de arço leve. Ih, mas isso funciona. Tem mão de obra, enferruja. Pode fazer prédio grande, eu queria fazer um prédio kitnet. E aí, você vai treinar com sua avó e convence ela. Fechou? E além dessas três mentiras, dessas três balelas, quais outras você escuta no mercado? Essas são as três que eu mais escuto. E você, tem alguma outra que você escuta que eu não tô sabendo, que eu não botei nesse vídeo? Se tiver, coloca aqui embaixo nos comentários, que de repente eu monto outro vídeo pra você falando sobre esses pontos. Então, se você quiser dominar o sistema que quase ninguém mais domina, talvez ninguém dessa região, em poucos dias e quiser bombar nessa região com Steel Freire, o que você vai fazer? Você vai clicar aqui embaixo no link agora do descritivo desse vídeo e vai se inscrever na nossa próxima turma de Steel Freire. Chama as nossas meninas aqui da Dama do Gesso e fala, opa, Helena falou pra me inscrever na próxima turma. E saiba tudo lá sobre a nossa imersão de Steel Freire. Além disso, o que você vai fazer também? Você vai continuar nesse YouTube lindo e maravilhoso assistindo as nossas playlists. Te espero, inclusive, no próximo vídeo. Não deixe de dar aquela curtidinha. E se você ainda não tá inscrito, se inscreve aqui no canal. Te espero lá. Grandes beijos. tchau.